Transcrição e Legendas Pedro Negri Sucesso, Pimentuço! O que conta? Então, estou vindo da faculdade agora e sabe o que aprendi hoje? O que? Aprendi sobre a história da profissão nutricionista. Que legal! Me conta então, me conta! Bom, você sabe que desde a década de 70, quando foi criado o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, os cursos de nutrição bombaram e tiveram um aumento significativo, né? E até hoje não param de crescer. E se aperfeiçoar de acordo com as necessidades humanas. Mas, tudo começou a surgir bem nas antigas, entre as duas guerras mundiais, de 1914 e 1939. Alguns países nessa época perceberam que os soldados bem alimentados lutavam bem melhor. Puxa! É, pois então! E na América Latina, começou com o tal de Pedro Escudeiro, que foi quem criou o Instituto Nacional de Nutrição em 1926 e da Escola de Dietistas em 1933. E do curso de Médicos Dietólogos da Universidade de Buenos Aires. Nossa, esse cara deve ter sido muito importante, né? É, Batatuxa! E sabe do que mais? Aqui no Brasil, foi na segunda metade do século XIX que surgiram as primeiras teses sobre nutrição, nas faculdades de medicina do Rio de Janeiro e Bahia. Oi, sim! É! E foi em 1939, no Instituto de Higiene de São Paulo, que foi inaugurado o primeiro curso de nutrição do Brasil. E te digo mais ainda. Em 31 de agosto de 1949, foi formada a ABN, Associação Brasileira de Nutrição. Que cique, né? É, é verdade. E você sabe que lá no início não se chamava nutricionista? Era usado o termo dietista. Ah, é, Pinitúcio! Sim, Batatuxa! E foi a partir da década de 50 que adotou-se aqui no Brasil a denominação nutricionista. E olha só, em 1960, no Brasil, já tinha sete cursos de nutrição. E a área de nutrição começou a se consolidar em saúde pública na América Latina. E você sabe quando foi criado o tal do século XIX, Pinitúcio? Aham! Não contavas com a minha astúcia, Batatuxa! Foi criado exatamente em 6 de março de 1980. Mas tá muito sabichão, hein? É, e posso te contar um pouco mais se você quiser. Ah, manda, Pinitúcio, manda! É, foi no primeiro encontro nacional de entidade de nutricionista, o primeiro Enem, em 1986, que nessa época o curso de nutrição já estava bem consolidado. Foi abordado temas sobre o perfil profissional e o mercado de trabalho, assim como os interesses dos nutricionistas, como riso salarial e jornada de trabalho. É, e diga-se de passagem, isso foi bem importante, né? Pois é, foi importante sim. E todo esse avanço que teve tem como objetivo formar um nutricionista comprometido com as necessidades nutricionais da população brasileira. Olha, miguxo e pimentuxo, você está de parabéns por ter aprendido tanta coisa legal, né? É, é verdade. Se embora lá pra casa então, comer uma porção de batata frita? Olha, guri, vamos então, vamos? Vamos lá, vamos lá. A vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não conte o tempo por nós dois Pois a qualquer hora posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar a vida me levar